Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Maurício de Educação Financeira e estamos iniciando mais uma aula online. E aí, como é que vocês estão? Se cuidando, ficando em casa? Espero que sim, hein? Então, como é que está sendo a semana de vocês? Bastante produtiva, assistindo todas as aulas, fazendo todas as atividades? Isso mesmo, continuem assim. Então, na aula de hoje, o que nós iremos falar? Primeiro, vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu na aula passada e depois vamos entrar no tema de formas de reconhecer o dinheiro. Combinado? Então, vamos lá. Na aula passada, o que a gente aprendeu? Foi a nossa experiência 3 do nosso livro, mesmo o poder de compra em diferentes lugares. Então, a gente fez aquela pesquisa naquele site que eu deixei como sugestão para vocês. O site é bem legal, né? Dá para a gente descobrir várias coisas lá naquele site. Também descobrimos sobre os salários mínimos de 4 países, né? O Brasil, a Austrália, a China e a Alemanha. E também descobrimos como é que faz uma conversão da moeda. Isso foi bem legal na nossa aula passada. Então, é isso. Então, agora a gente vai entrar no tema de formas de reconhecer o dinheiro. Combinado? Vocês podem guardar aí o livro de vocês de educação financeira que a gente não vai precisar na aula de hoje. Combinado? Então, vamos lá. E aí, vocês vão pegar o caderno de educação financeira, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vão colocar lá como título Formas de reconhecer o dinheiro, tá bom? Vão pular uma linha. Aí, na linha de baixo, vocês vão escrever Experimente manipular uma cédula de real de olhos vendados. E anote o que consegue perceber. Repetindo. Coloca lá no título Formas de reconhecer o dinheiro. Pula uma linha e escreve. Experimente manipular uma cédula de real de olhos vendados E anote o que consegue perceber. Entenderam? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí uma venda Ou usar uma blusa de vocês Vendar os olhos de vocês Pedir pro papai ou pra mamãe de vocês aí Uma nota de 2, de 5, de 50, de 100 Nota que vocês tiverem aí E aí, vocês vão manipular essa nota. Então, aí, vocês podem passar aí uns 5 minutos Manipulando essa nota E depois vocês vão escrever tudo o que vocês sentiram Só anotar, entendeu? Não pode ver nada Só sentir a nota Aí, agora, vocês vão ter um tempinho Pra fazer essa atividade com calma, tá bom? Vocês podem pausar o vídeo E depois a gente vai entrar na explicação Tá bom, galera? Boa sorte! E façam com muito capricho e muita dedicação Vão lá e daqui a pouco a gente retorna E aí, conseguiram fazer? Espero que sim Pra quem ainda não terminou Pausa o vídeo e daqui a pouco você retorna Tá bom? Agora eu vou fazer uma explicação De formas de reconhecer o dinheiro, tá bom? Vou dar várias formas aí Que vocês podem ter percebido Na cédula que vocês estavam lá tocando Tá bom? E depois eu vou pegar uma nota de 100 Uma nota de 20 reais E vou mostrar pra vocês Várias coisas que a gente pode perceber também Nessas cédulas Tá bom, pessoal? Então vamos lá Então vamos lá Peguei como exemplo a nota de 100 reais Tá bom? Então vamos lá Primeiro a gente vai descobrir Como é que identifica uma nota falsa Então tem várias marcas d'água Possui elementos de segurança Então vamos lá Tem a faixa holográfica Essa faixa holográfica Ela possui uma faixa no lado esquerdo da nota Entendeu? E quando você mexe a nota Você consegue ver Na nota de 100 reais Você consegue ver escrito reais Aí depois você consegue ver escrito 100 reais O número, né? Então é reais Aí você vira Tem o número 100 Tem o quebra-cabeça O quebra-cabeça Quando você coloca ele na luz Ele aparece o número 100 também A marca de segurança Que é visível sobre a luz ultravioleta A próxima é a marca d'água Na marca d'água a gente pode ver o que? A gente consegue encontrar o peixe Que é o animal que está simbolizando Na nota de 100 reais A gente consegue encontrar também O número 100 de novo Vocês entenderam? Aí o próximo é o fio de segurança O fio de segurança Quando você coloca essa nota na luz Você consegue ver um fio de segurança mesmo Que é tipo uma listra preta Que passa no meio da nota Entenderam? Se vocês tiverem uma nota aí de 100 reais Vocês façam isso aí Tudo que o tio está falando Colocando na luz Aí vocês vão percebendo Tudo isso que o tio está falando É verdade E é que a sua nota é verdadeira Entenderam? Então vamos lá Continuando aí pelo lado Tem o número escondido Que é visível Ao aproximar a cédula Aos olhos Na horizontal Então faz aí o teste Coloca aí a cédula Que vocês vão ver Bem fraquinho Mas vocês conseguem ver A numeração De 100 reais Entenderam? Então vamos lá agora Para o verso Da nossa nota Lá em cima Tem o que? Banco Central do Brasil Aí dá para vocês perceberem Um alto relevo Quando passa a mão assim Dá para ver Que tem Um alto relevo mesmo Sobre essa Sobre essa letra Sobre o Banco Central do Brasil Entenderam? Aí lá mais embaixo Desenhos mais complexos Isso aí é um desenho Totalmente diferente Do desenho Do peixe mesmo Que representa Na nota de 100 reais A numeração No verso Ela é duplicada Então tem que ter em cima E tem que ter embaixo também Entenderam? E aí Mais ali para o lado Também tem As micro impressões As micro impressões São o que? Quando você coloca No verso Você consegue ver A numeração Da nota de 100 Você consegue ver Também outras coisas A faixa novamente Entendeu? Aí o número escondido Aí do lado Quando você se aproxima Um pouco ele Eu coloco ele na luz Coloca a nota na luz Você consegue ver também Um número escondido E também podemos perceber Pela textura da nota Basicamente O papel moeda Ele é mais espesso Ele é mais áspero Também do que o papel comum Então Você já percebe Que dá uma diferença Entendeu? Quando você pega Numa nota Ou pega Num papel comum Entenderam? Até a impressão Ela possui um relevo Na figura da república Onde está escrito O Banco do Brasil Então Vocês estão entendendo? Então todas essas coisas São todas sentidas Pelo tato Entendeu? Às vezes você precisa Da visão, né? Pra você colocar lá na luz Mas muita coisa também Dá pra sentir só Tocando Só pelo tato Vocês entenderam? Ah, e também temos Outros elementos De segurança Que estão escondidos Acompanha aí Pela imagem Que eu tô mostrando pra vocês Tem fibras coloridas Linhas multidirecionais Micro impressões Que a gente já falou Tem também o registro Coincidente Que ele fica aí Do lado direito Da nota De cem reais Tem a numeração Que a gente falou também já Fio de segurança A imagem latente As marcas tátil também Que a gente vai falar também Em outras aulas Marca d'água Vocês entenderam até aí? Essa marca tátil Que eu falei pra vocês Ela nas notas novas Vocês podem acompanhar Pela imagem Que eu tô mostrando pra vocês A nota de dois Ela tem uma marca tátil Que é uma barra inclinada A nota de cinco Ela tem uma barra horizontal A nota de dez reais Ela tem duas barras verticais A nota de vinte reais Ela tem duas barras inclinadas A nota de cinquenta reais Ela tem duas barras horizontais E a nota de cem reais Ela tem três barras verticais Entenderam? Então são marcas tátils Que identifica também Que a nota é verdadeira Entenderam, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês Duas notas Uma de cem E uma de vinte Vamos lá começar Pela de vinte Vamos lá Então essa aqui É uma nota de vinte Verdadeira Tá bom? Então Na nota de vinte A gente pode perceber Várias coisas nela Vamos lá começar? Então Vocês coloquem A nota de vocês Assim na luz Que aí vocês vão perceber Que tem o que? Aparece lá um animal Nessa nota de vinte Vai aparecer O mico leão dourado E vai aparecer Um número também Número vinte Vocês estão vendo aí Isso aí em todas as notas Aparece Aparece um animal Que está representando a nota E aparece um número Lá embaixo Isso se chama Sabe o que? Marca d'água Tá bom? Então E aí? Coloquem aí na luz Que o meu tio está fazendo Estou vendo aqui O mico leão E o número vinte E aí? Vocês conseguiram? Então Agora eu vou pegar A nota de cem Na nota de cem Dá pra ver a marca d'água também Que é o peixe E o cem Aqui embaixo Então isso aqui é uma nota verdadeira Que eu estou conseguindo ver a marca d'água Vamos lá Outras coisas que dá pra perceber Passem a mão Está escrito República Federativa do Brasil Estão sentindo uma textura diferente? Aí vocês vão lá Para o número cem Estão sentindo também Uma textura diferente? Então Isso se chama Alto relevo Então é mais uma forma De reconhecer o dinheiro, né? Aprendemos a marca d'água E essa textura Esse alto relevo Que tem Nessa nota Vamos lá Nas notas de cinquenta De cem Eles possuem Essa faixa aqui Que se chama Faixa holográfica O que é que tem? Quando eu coloco ela na luz Vocês estão vendo Esse quadradinho Que tem Todas as notas também Que a gente acabou de aprender Também na explicação Vocês vão ver o que? Vocês vão ver o número Dentro desse quadradinho Dá pra ver o que? Dá pra ver um número Dá pra ver o número cem E aí vocês estão conseguindo ver também Ah, e outra coisa Nessa faixa Quando você vai Pra um lado E pro outro Assim A data tá escrito o que? Reais Aí depois cem Reais Cem Reais Cem E quando você vai Mexer na nota De um lado pro outro Dá pra ver Entendeu? Quando a gente coloca De frente pra uma luz Ou de frente pro sol Também Dá pra perceber os números Embaixo aqui da nota Dá pra perceber O verso também Quando você coloca na luz Você vê o cem Lá do outro lado E você vê o cem Lá do outro lado Também Tá bom? E aí vocês estão conseguindo Perceber também Que o tio aqui conseguiu Então isso aqui é uma nota Verdadeira também E a de vocês É verdadeira também? E aí galera Alguma dúvida Sobre formas de reconhecer O dinheiro? Caso alguém esteja Com dúvida Coloquem nos comentários Que daqui a pouco Eu respondo vocês Tá bom? Então vamos lá Continuar a nossa aula de hoje Agora eu vou mostrar Duas imagens Pra vocês Que elas são relacionadas Ao tema de educação financeira Tá bom? E aí a gente vai observar Vai pensar juntos O que que essas imagens Podem relacionar Com esse tema De educação financeira Tá bom? Essa é a primeira imagem Que é uma árvore Com as suas folhas Voando, né? Indo embora Caindo da árvore Que ela pode ser relacionada Com o tema de educação financeira Isso mesmo pessoal As folhas Elas estão representando O dinheiro Que as vezes A gente tem muito dinheiro Que nem essa árvore E aí a gente Não pensa em guardar E aí passa um vento Ou Chega aí Algumas despesas O que que acontece? A gente gasta esse dinheiro O que que acontece com o dinheiro? Só vai embora Então daqui uns tempos Essa árvore aí Não vai ter nada E vai ser a mesma coisa De alguma pessoa Se só gastar Gastar o dinheiro E não guardar nada Nessa segunda imagem O que que podemos relacionar Ao tema de educação financeira Temos aí Quatro garfos Uma moeda de um real E aí O que que vocês observaram? Isso mesmo, né? O que que a moeda de um real Tá representando? Algum alimento, né? Então aí tá os garfos Tentando pegar esse alimento Pode até representar uma família, né? Tentando almoçar Ou fazendo lanche Então tudo que a gente precisa comprar De alimentos Precisa de um dinheiro, né? Então por isso que o dinheiro tá aí Representando Como se fosse um alimento Tá vendo a importância do dinheiro Importância de Ter células, moedas Que a gente precisa Desses alimentos, né? A gente precisa comprar esses alimentos Inicialmente Às vezes a gente precisa Repor eles Durante a semana também Vocês entenderam? Agora vocês irão realizar Uma atividade online Vou explicar o passo a passo De como vocês Vão fazer o cadastro Na plataforma Tá bom? Que vocês Vão entrar na plataforma E lá na plataforma Tá disponível Essa atividade online Tá bom? Lá na plataforma Vocês conseguem responder E aí depois eu vou conseguir Ver a resposta de vocês Combinado? É no mesmo sentido Dessas duas imagens Então vai ter lá Uma imagem pra vocês E aí vocês vão ter que relacionar aí Com o tema de educação financeira Tá bom? E aí se vocês quiserem também Colocar a resposta Dessa primeira imagem Dessa segunda imagem Também lá na plataforma Vocês podem colocar também Combinado então? Então vamos lá Que eu vou explicar pra vocês Como é que é pra ser feito Como é que é o cadastro Vamos lá Então a primeira coisa Que vocês vão fazer é o que? Lá na descrição do nosso vídeo Tem um link Esse link aí Aluno.oficinadasfinanças.com.br Você vai entrar nesse link Vamos lá Vai carregar essa página aí E aí Você tá vendo que tem um espaço Pra fazer login E um espaço pra se registrar Não é mesmo? Esse espaço aqui Então como vocês ainda Não se registraram Vocês tem que fazer Um novo registro Então vamos lá Registra-se Aí vai lá em escola Aí vai procurar o nome Da nossa escola Jardim do Éden Sobradinho Depois a turma É o sextão no A? O B? O C? Ou é sétimo ano? Oitavo ano? Ou é nono ano? Vocês entenderam? Fazer um teste aqui Como sétimo ano B E aí o nome Qual é o nome de vocês? Coloca o nome ou sobrenome, tá? Coloca aí Nome e sobrenome Depois o sexo E aí vai pedir um e-mail de vocês Vocês colocam o e-mail Aí depois vocês vão criar uma senha Tá bom? Aí vai lá Confirma a senha Aí depois clica nesse concordo com os termos de serviço e política de privacidade Entrou Registrar Aí depois de você registrar Você vai pra essa página aí Automaticamente Parabéns por ter feito o cadastro Situação aguardando liberação do professor Tá bom? Então eu vou liberar Vai demorar aí uns 5, 10 minutinhos E aí você vai conseguir entrar na turma Tá bom? Aí você pode voltar praquele menu principal Entra lá no e-mail e senha Que você consegue entrar na sua turma Combinado? Aí vocês vão conseguir acessar a atividade Entenderam? Ela vai tá aqui em aberto No nome da atividade O que esta imagem fala Aí vocês entram Tá lá pra vocês analisarem a imagem E deixar um comentário Então aí você vai lá Faz o seu comentário Depois coloca Concluir a atividade Entenderam então? Então foi isso galerinha do oitavo ano Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula de hoje Tá bom? Não se esqueçam de colocar o nome de vocês Nos comentários do vídeo Tá bom? Qualquer dúvida que surgir Vocês podem deixar aí nos comentários também Do vídeo Não se esqueçam De dar um beijo Dar um abraço Na mamãe Na vovó Nas tias E nas madrinhas de vocês Porque domingo vai ser o dia delas Não é mesmo? Então tá na hora de dar um beijo Dar um abraço nelas Então feliz dia das mães Pra todas as mamães Do oitavo ano Tá bom pessoal? Então mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Da nossa aula Estou com muita saudade de vocês Espero ver vocês logo Tá bom? Então até o próximo vídeo Tchau tchau pessoal